Momento de reflexão Por que que existem ruas sem saídas? Se você pode sair por onde você entrou Fala pessoal, eu sou o Maniacraft E sejam bem-vindos a mais um vídeo E dessa vez, galera Eu tô trazendo pra vocês aqui mais um tutorial De casa moderna E a casa que será construída nesse vídeo aqui É esta aqui Tá lá do episódio da série Nube vs Pro, tá? Pra quem assistiu o episódio e gostou bastante da casa Eu vou fazer o tutorial dela Agora mesmo, tá? Olha só, ficou muito bacana Né? Porém, galera Essas coisas que vocês estão vendo aqui Esses móveis, não vai ter no tutorial Porque isso daqui são mods Acrescentados no jogo, tá? Então isso daqui não vai ter, é somente a construção Da casa, tá? Toda a casa Aqui e tal, mas não terá Sofá e tal Aqui são estantes e pinturas Vaz de flor e cama, isso daqui tem no Minecraft Agora o sofá Né? Aquele fliperama ali TV Mesa aqui, cozinha, geladeira Não tem no Minecraft padrão, tá? Só com mods Beleza? Mas enfim, galera É isso aí, tá? Espero que vocês tenham gostado Eu queria pedir pra vocês Deixar aquele like Que ajuda muito, né? Se inscrever no canal Se você não for inscrito E compartilhar com seus amigos Beleza? Vamos tentar chegar a meta aí, galera De ultrapassar a nossa... Nossa... Que a gente sempre tá tendo aqui nos vídeos Que é de mil likes, tá? Tá chegando a dois mil, três mil likes, tá? Então eu conto com apoio a todos vocês Beleza? Era isso, então Sem mais demoras Vamos iniciar o tutorial Bora lá Muito bem, então galera Vamos começar aqui com os seguintes blocos Olha só, muito simples Pega o concreto branco O vidro O bloco de vidro que tinge de preto O painel de vidro também tinge de preto A porta de carvalho escuro, tá? O que mais? Ah, tirou de pedra Cadê o tirou de pedra? Este aqui Agora, galera Tipo, pro interior da casa Pode usar uma tábua Acho que eu vou usar a tábua de... Pode ser de carvalho ou de eucalipto, tá? Eu vou usar a de carvalho aqui Que é tipo A mais padrãozona, tá ligado? Uma escada de quartzo Tipo, a gente vai usar várias, né? Mas tipo, aqui pega uma só Folha da selva E por enquanto esses itens, tá? Muito bem O que nós vamos começar fazendo? Eu vou quebrar aqui dois blocos no chão Vou colocar duas portas Desse jeito Pera aí, deixa eu fazer assim, ó Fazer pra cá, ó Porque o sol tá pra cá, ó Tá ligado? Olha só a minha sombra aqui, ó Depois eu quero tirar print Na casa não vai dar certo Zueira, bom Agora, galera Eu vou fazer o seguinte Eita, eu adoro quando os controles mudam aqui sozinho, ó Pra quem não sabe Eu uso pra se agachar aqui no control E não no shift, tá? Porque é por causa do FPS e tal Então, meio que acostumado já Enfim É... Faço esse contorno aqui na casa, ó Beleza Depois disso, ó Na diagonal aqui Um, dois, três Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito blocos Bem simples também Aqui na divisão dos andares, ó Um, dois, três No quarto bloco Eu faço isso daqui Coloco mais um em cima E vai ficar assim, tá? Beleza Próximo passo Passo aqui na frente Vou descer aqui Desse jeito Agora eu vou contar pra cá Um, dois, três, quatro Blocos, tá? Vou juntar aqui Vai ficar assim Agora, galera Aqui, ó Bem em cima desse daqui Um, dois, três e quatro Do outro lado E aqui eu vou fechar tudo, tá? Pega um bloco de grama já, ó E coloca aquilo Coloca dois, tá? Se quiser também adiantar já o alçapão No caso aqui eu tô na versão Atrasada do Minecraft Então eu tenho que usar o alçapão aqui, ó De... Carvalho mesmo, tá? Você, dependendo da versão do seu Minecraft Aí você pode usar outra, tá? Eu tô usando isso daqui Por causa da shaders aqui do Minecraft Bom, enfim Feito isso Então o que a gente vai fazer agora? Eu vou contar pra cá, ó Mais uma vez Vou puxar pra cá E vou juntar aqui Tá? É... Agora O que eu vou fazer? Vou voltar aqui pra parte da frente, ó Vou vir aqui pra parte da esquerda Vou contar mais dois Desse jeito aqui Ó, bem simples E depois disso Eu vou contar aqui, ó Um, dois, três Terceiro eu subo Vai ficar daquele jeito ali Tá? Bem simples Bom Agora pra cá Eu vou contar Um, dois, três, quatro, cinco, seis Sete blocos Vou subir isso daqui Até chegar no outro ali, ó Vou preencher toda essa parede aqui Lembrando que eu De olhando de frente pra casa Eu fui pro lado esquerdo, tá? Muito simples Agora Pra cá Um, dois Dois Mais um, tá? Mais uma aqui E agora eu vou contar pra cá, ó Quatro, tá? Um Um, dois, três e quatro blocos Vou levantar também toda essa parede aqui, ó Com concreto branco Lembrando que, tipo Se você não quiser usar concreto branco Você pode usar o bloco que você quiser, né? Eu vejo gente reclamando Que assim, eu só uso o concreto branco Mas, tipo Você não precisa necessariamente Usar o mesmo bloco que eu tô usando aqui, tá? Se você quiser fazer essa casa aqui De um bloco de terra Você pode fazer, tá? Tipo, depende de você Você pode fazer com qualquer bloco que você quiser É... Agora aqui Assim, tá? E aqui em cima, ó Eu vou puxar também Pra gente ter uma cobertura, beleza? Ó Muito simples Aqui em cima eu vou fechar também, ó Tá? Fica assim, então Muito bem, continuando O que eu vou fazer? Eu vou puxar isso aqui pra cá Até juntar com essa outra parte aqui Juntei Subo oito blocos de altura Junto com essa outra parte aqui, ó E já era Vou preencher toda essa parte aqui de cima, tá? Você faz a mesma coisa aí Bora lá, então Muito bem, galera Voltando aqui pra parte de trás da casa, ó O que eu vou fazer? Eu vou remover toda essa parte de baixo aqui E vou remover uma aqui de cima também, ó Tá? Vou ficar somente aquela do canto ali Bom, aqui eu vou colocar mais uma Levantar mais um pilar Desse jeito E agora, galera, eu vou contar quatro aqui, ó Um, dois, três e quatro No quarto bloco eu vou levantar Aqui Aqui E aqui, tá? Ficaram duas janelas assim E agora, nessa outra parte aqui, ó Eu vou passar por trás, ó Nesse formato aqui Beleza Muito simples também E tipo, aqui em cima eu junto, ó Aí nessa parte aqui tem que preencher também, ó Lógico, tá? É, eu vou fazer duas janelas aqui, ó Bem no centro E bem no centro, tá? Fica assim, então, a parte Dos fundos da casa, tá? Bem simples Bom, agora aqui O que eu vou fazer? Fazer aqui a divisão dos andares Como todas as outras ali que a gente fez Aqui Eu vou levantar mais um bloco aqui Outro aqui É... Ah, tá, pera aí, galera Aqui a gente pode tirar, ó Tá? Vai ficar, tipo, bem panorâmico Bom, aqui eu vou colocar uma porta Eu já mostro pra vocês aí qual bloco foi Ó Um, dois, três No quarto bloco, tá? Quarto bloco É, eu vou deixar dois Vou deixar um espaço aqui em dois blocos Pra gente fazer outra janela Uma janela pequena Vai ficar somente assim Ok? Olha aí, então Bom, agora eu vou fazer o seguinte Eu vou tirar Ah, pera aí Eu tenho que fazer essa parte aqui Da frente primeiro, ó Tipo, aqui Aqui vamos preencher mais uma vez, tá? Fica assim Depois eu vou decidir se eu vou colocar É... Tábuas ali ou não Tá? Eu queria usar, tipo É, como eu já coloquei Eu vou fazer assim Acho que eu vou fazer diferente Tipo, no primeiro andar Eu vou colocar Assoalho de madeira E no segundo andar Eu vou fazer de piso, tá? Não sei se vai ficar muito legal não, tá? Acho que é melhor padronizar Fazer tudo de concreto branco Eu acho que ficaria melhor, tá? Ou com outro bloco que eu vou fazer aí Em vez de usar tábuas, tá? Mas vai do gosto de cada um Tem gente que gosta de assoalho Em vez de piso e vice-versa, tá? Eu acho que eu vou fazer assim, ó Eu não vou usar assoalho dessa vez Eu vou usar tudo de concreto branco Então deixa eu remover as portas aqui E colocá-las novamente, ó As aberturas pro lado de dentro Boa Quer dizer, pro lado de fora E mais uma aqui Bom, agora eu vou preencher então Tudo aqui com concreto branco E é isso aí, galera Vamos fazer isso rapidão Você faz a mesma coisa aí E eu já volto então pra gente continuar, ok? Bora lá Beleza, o primeiro andar já terminei Agora vamos pro segundo aqui Mesma coisa, só preencher aqui, ó Opa, quando chegar aqui, galera A gente vai deixar, ó Ainda bem, ó Quando chegar nessa parte aqui, ó A gente não vai colocar pra cá, ó Tá? Vai ficar aberto essa parte, beleza? Vocês vão ver depois que vai ficar um detalhe Diferente e bem legal, tá? Bom, enfim, a gente pode preencher De boas De boas A escada pro segundo andar Vai ficar bem aqui no canto Atrás de mim, ó Calma aí Já vou mostrar pra vocês, ó Aqui, tá? Eu vou tirar aqui, aqui A gente vai fazer assim, ó Puxar pra cá, pra cá, ó Quantos eu coloquei aqui? Um, dois, três, quatro No quinto Uma escada Deixa eu tirar lá atrás Duas, três e quatro Tá? Bem simples Dá pra colocar a escada invertida Pra quem quiser Quem não quiser não precisa, lógico E aqui a gente preenche de novo Até Aqui Ali Esses dois últimos não precisam Não, na verdade aquele último não precisa, tá? Aqui a gente coloca o palha de vidro Beleza Agora O que a gente vai fazer? Painel de vidro aqui Painel de vidro ali Aqui Painel de vidro Pode ser bloco também, né? Tá? No caso eu vou usar painel de vidro mesmo Porque eu prefiro Que fica um detalhe diferente, tá? Ah, deixa eu tirar essa Também que o painel de vidro tá com divisão Aqui eu vou tirar isso agora Olha só, galera Muito melhor, né? Sem a divisão Olha só que show que fica Tipo, fica aparecendo um pouquinho Ainda? É, mas tipo Bem pouquinho, né? Bom, aqui painel de vidro também Agora aqui eu vou colocar o vidro em bloco Porque tipo, ele tá Ele é pra ser uma parede, tá ligado? Então eu prefiro usar em bloco Aqui painel 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 também Painel, painel, painel Aqui painel também E é isso aí Ah tá, aqui bloco Como que tá sendo usado pra parede Também tem a porta aqui E não pra janela Fica bloco E aqui painel também, tá? É É isso aí, galera Eu vou pegar isso daqui, ó Um, dois, três, quatro Fazer a entradinha aqui e tal Colocar as folhas aqui Fica legal Ah Ah, tá faltando aqui, ó Pera aí Peguei as tulipas que você preferir Tulipa branca e vermelha Fazer bem igualzinho Fiz lá Na série Show de bola Muito bem Eu acho que tá pronto, né? Agora é só mobiliar, galera Ó Ah, tá, pera aí Opa, faltou aqui, ó Painel de vidro de preto aqui Galera, ó Tá Ahn Cara Eu curti demais Pra mim tá pronto aqui Porque você pode fazer o quarto e tal Aqui embaixo você faz sala e cozinha Show Aí você vai perguntar Cadê o banheiro da casa? Cadê o banheiro? E essa é a boa pergunta Bom, eu vou fazer uma calçadinha aqui, galera Em volta da casa, ó Bora lá Tipo Pode tá usando Você pode tá usando o bloco que você preferir No caso Eu acho legal este aqui Tipo, é a pedra bem padrão do Minecraft Tá ligado? Parece que você conseguiu sacar isso de uma rocha Bom Deixa eu pegar isso daqui Vou colocar aqui, ó Ah, também Ah, outra coisa muito legal Que fica bom É você pegar a terracota As flores Pega essa que você preferir E tal Pegue flor grande também, ó Roseira, peônia e tal Pra gente fazer uma coisa bem legal aí Opa, olha só Tava esquecendo uma coisa, ó Aqui, ó Tem isso daqui também, tá? Não se esqueça Deixa eu pegar de volta isso daqui Vou fazer um painelzinho de vidro Bom Aqui, ó Vou deixar espaço em dois blocos aqui Pra gente colocar a terracota ali E algumas flores, ó Olha só que legal que fica Peraí, deixa eu tirar isso daqui Que eu acho que não ficou bonito Vou colocar uma rosa aqui Tinha duas pequenas e uma grande ali Tá? É... Onde mais você pode pôr isso daqui, ó Essa parte aqui Tipo um canteiro aqui, tá ligado? Aí você pode pôr todos aqui, ó Deixa eu trocar aqui Por aqui, boa Olha só que legal que fica, né, galera? Aí você pode tá fazendo As que você preferir, tá ligado? Muito bem Eu equipei mais uns blocos aqui, ó Tá? Que são cimento cinza Tulipa branca Concreto branco E painel de vidro Painel de vidro azul claro, tá? É... O que eu vou fazer? Eu vou aumentar aqui Mais dois Três blocos E vou fazendo assim, ó Pra ficar mais legal Ah... Vou modificar o gramado aqui, galera Desse jeito, tá? E vamos fazer um pequeno muro Moderno Aqui, tá? É... Volta na casa, logicamente Ó, desse jeito aqui Boa E mais uma vez pra cá E mais uma vez lá pro outro lado E nós vamos até Deixa eu ver Vamos chegar aqui no fim da casa Um, dois, três, tá? Três blocos Beleza Show Pra cá agora também, ó Beleza Tá, eu vou fazer isso rapidão Então aqui, galera Tá? Depois eu volto pra gente Continuar a parte do muro Então, bora lá Não! Deu bug no erro Olha aqui Esse aqui passa aqui, ó Alguém errou Errou Tá, eu vou nem fazer assim Mas deixa eu contar Deixa eu contar Deixa eu contar que eu não vi Fazer lista grossa Pra isso aqui Eu não vi nada Zoeira, né, galera? Vem cá Não tem problema, ó Pode fazer duplo aqui, ó É Ou pode fazer assim, ó Ó Problema resolvido, cara Olha, ó Você tava aí, ó Apavorado Já tava apavorado Tá, deixa eu fechar aqui Com as flores, ó Quer dizer Antes de fechar Deixa eu colocar umas flores aqui, ó Tô perdido já No que eu tô falando, ó Boa Tá, seguinte Como a gente vai fazer um muro aqui, ó Na diagonal, galera, ó Um, dois Eu acho que dois Pois é, só que um Pois é, um ou dois Eu acho que tem Pra proteger tem dois Mas eu vou fazer só um Vou deixar o espaço de três Um, dois, três Deixa aqui dois Aqui Um, dois, três No quarto Um, dois, três No quarto Tá A gente pega o painel de vidro, ó E coloca aqui, galera, ó No chão mesmo, ó Direto Não precisa É... Tirar a grama, tá? Pode tirar a grama mesmo Ó, fica Fica uma mureta bem legal Eu gostei Vamos continuar aqui Um, dois, três Um, dois, três Um, dois, três Até a gente contornar toda a casa, tá? Um, dois, três Um, dois, três E aqui a gente faz assim Um, dois, três, tá? Não precisa ser onde Onde tava marcado com a grama e não Ah... Aqui a gente faz o contorno assim, ó Um, dois, três Um, dois, três Um, dois, três E quase lá Ah, dá pra fazer uma árvore também Aqui pode pôr mais Peraí Vamos dividir isso aqui, ó Deixa eu puxar um pra cá, ó Tá, ó Nem dá pra ver Nem dá pra ver Acontece Às vezes acontece Bom, agora as árvores Tem vários tipos de fazer... Vários tipos de... Formas de fazer árvore Ah... Eu fiz aqui uma Mas alguns gostaram Outros não Eu vou continuar fazendo Do mesmo estilo Um, dois, três Quatro, cinco Quem gosta pode fazer Quem não gosta Não é obrigado, né? Pode fazer a árvore padrão Mas eu particularmente gosto Essa daqui Então, pra mim Essa daqui fica mais legal Então eu vou fazê-la É... Um, dois, três Quatro e cinco Agora a gente contorna Essa belezura aqui Por baixo Por baixo Por baixo E por baixo Tá Show Duas Eu vou fazer somente duas, tá? Não precisa fazer mais E beleza Então, galera Agora é só mobiliar, tá? Isso, fico com vocês Mas se vocês quiserem Que eu trago o tutorial Da mobília É só deixar nos comentários, ok? Muito bem, então, galera Valeu Muito obrigado Não fica assistindo Espera no curtido, né? Não esqueça de deixar aquele super like Ajuda muito Se inscrever no canal Se você não for inscrito E compartilhe com seus amigos, tá? Valeu E até lá Até o próximo vídeo Um abração Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau